primeiramente eu quero ser a deus seguindo todos vocês me acompanha para ser uma boa tarde para vocês tudo bom comigo e conversa deus tá tudo na paz de deus pessoal não agradecendo deixando joinha se inscreva no canal ative o sininho para chegar nas notificações hoje o vídeo de hoje a tarde vai ser tirando um aterro que tá aqui na sapato nós aprontemos e eu sou chico aí hoje eu sou chato até meu dia tá vendo o restante da sapata acho que eu sou chato e agora eu acho que para eu tirar agora agora tá roubo para uma boa tarde amanhã de todo e sábado para deixar tudo tudo plano tudo organizadinho para começar a obra né que deus quiser um abraço tudo de bom Deus abençoe a todos vocês todo dia eu peço a deus por vocês a saúde de todo que me acompanha se você estiver chegando agora seja todo bem-vindo no canal vão aí se inscrevendo deixando joinha até o sininho deixa notificações aí dos vídeos deixa os comentários só tem agradecer vou vir aqui a câmera são duas horas da tarde deixei filmar um pouquinho só deixar filmar um pouquinho agora tá só tá meio só tá meio começando agora né então eu fiquei trabalha aqui até umas cinco horas cinco e pouco a hora a bota já trabalha tá frio né então vou vir aqui a câmera mostrar vocês que é que eu vou fazer e aí quebrou aqui aí quebrou aqui aí eu sou chico fez aqui ó agora não sou e deixou tudo já pronto aqui aqui nós terminando aqui as partes do banheiro aqui ó tá tudo organizando a patada essa patada tá tudo pronto agora nós temos aqui os banheiros ó ajeitei a ferragem tudo direitinho de tudo prontinho aí agora tem aquela coluna ali depois fazemos tempo faz um concreto e achar até em cima para prender né pronto agora tá agora hoje vai já comecei a tirar o barro vou ter esses barro agora aqui ó já teve aqui ontem comecei ontem também até às sete horas da noite ontem eu tenho um bico de luz aqui no pé de jaca né olha aqui aí os caras ali brincando bebendo a dele me gosta de beber e eu fiquei aqui olha eles ali de rodinho eu trabalhando né aí a patada agora hoje a tarde eu quero ter esses barros começar agora tá de barro tudo aqui já tenho ajeitando planejando ajeitando deixar tudo planejinho assim ó tudo limpinho o que é para amanhã para cima para você mas já tá bem organizado tudo para mim tá tudo bonzinho de trabalhar né aí eu quero deixar tudo pronto só para tá toda pronta já pronta para construir né a casa aqui ó aí eu quero tirar esse lá tem tudo 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 se Deus quiser meter um chá daqui para cima pegar o carro de mão ali sai tirando aqui dali tem pouco aqui vem para o alívio sai tirando deixa tudo pronto prontinho que adianta mais serviço né porque fica bom trabalhar tem que a gente se lateral aqui ó tá tudo desarrumado que fica isso aqui ó tá bom não sei se quiser que é para tentar cair mãe tá essa desvisa banheiro banheiro aqui né que aquela cozinha aqui não é cozinha peraão aqui é a sala aí cozinha tem lado que eu tirei o barro lá bom então tá aí dá uma limpar nesse mata aqui dá uma geral aqui deixa tudo bem limpinho bem filé mesmo tem muito barro para tirar mais defender de hoje para amanhã eu quero tirar quase tudo deixar tudo limpinho daqui para saber eu quero deixar tudo prontinho aqui porque fica gostoso né o tempo está bonita no mar mas o sol está quente mas assim mesmo, é a vontade de Deus né seja a vontade de Deus não é a vontade da gente não, seja a vontade de Deus então pessoal, vou dar continuidade aqui vou mostrar para vocês passo a passo o que eu estou fazendo e aí pessoal mais outra vez de volta vou tirar aqui o resto que eu tinha ficou prontinho já graças a Deus já tirei do banheiro ali está prontinho agora vou dar início nesse morro aqui que é mais esse aqui é mais pouco, mas esse aqui é muito mais vou tirar menos a metadeira aqui, até uns 5 e pouco 5 e meio por aí já vai dar 4 horas a metadeira cheguei a metade também só está meio quentinho aí eu vou tirar isso aqui frio também o tempo já frio mais graças a Deus e vou tirar vou entrar nesse morro aqui que esse morro aqui é mais o barraco é mais tirar mais ele o que tem mais é esse e esse ali esse daqui é mais pouco essa parte aqui é mais pouco também quando dá uma planeada sai planeando ele tudo já fica mais pouco né só tem um carculinho mais ali na frente mas esses dois aqui é mais entendeu se Deus quiser vou entrar em ação vai nesse aqui irritando e tal depois vou mostrar vocês passo a passo hein olha aí ó como é que está ficando aí vai ficar bom trabalhar agora quando sentar tijolo para tudo né aí depois fica esses banheirinhos mas hoje foi encher essas telinhas aqui essas canaletas aí não tem como hoje eu mexer só mexer na manhã por diante neles aí ajeito já deixo tudo prontinho né vou começar ter esses barros aqui vou fazer toda a limpeza toda geralzinha para ficar tudo bonitinho que é bom de trabalhar olha aqui ó já deu outra diferença grande já entendeu ó bom mesmo aqui espécie de raca aqui ó sombra gostosa vamos arredondar aquela ali para outra eita até filé então vou dar continuidade aqui e mostrar a vocês passo a passo tá bom e aí pessoal ó tanto que barranha tirei bastante muito barro que eu fui tirado tem o resto logo cedo aqui eu fiz a vocês lá o primeiro logo cedo tirei do banheiro só que o banheiro e deu aquele quarto ali ó ficou aquela restante ali muito cansado agora vou dar uma paradinha até já para amanhã amanhã porque eu mostro tudo direitinho a vocês como é que tá ficando passo a passo viu a gente tem esse restante aqui todinho por ali aquele lado do lado de fora mas aquele lado do lado de fora até vou tirando dia a dia vou tirando uns poucos tô tratando de um pouquinho que é nas varandas aí não vai atrapalhar não mas sempre vou ter que estar tirando não atrapalhar vou tentar tirar ali uma tira pra ficar fácil de trabalhar também ali por ali aí falta ali o banheiro né banheirinho ali aí tem que passar se Deus quiser eu quero deixar tudo prontinho aqui por dentro deixar tudo bem ganzado pra ficar só os lados fora ali pra eu ir tirando toda a tazinha eu tiro um pouco tiro um pouco até quando tirar tudo de tudo pra ninhadinho aí ficou show de bola bacana mesmo é um grandão né show de bola agradeço a todos vocês que me acompanham se estiver chegando agora sejam todos bem-vindos no meu canal eu estou em mente despedeiro pessoal vamos aí dando aquela grande força aquele joinha se inscreva no canal deixa o sininho pra chegar na notificação em seguida aí o Isabel aqui embaixo deu uma friadinha agora agora olha tá como é tá ficando aqui aí tá ficando brandinho tudo certinho né amanhã tá quente se Deus quiser tira aquele outro restante lá tira aquilo lá e vem por aqui assim ó se Deus quiser pra ficar mais pouco o sábado tira mais pouco pra deixar tudo prontinho pra começar quando começar tá tudo certinho pronto tudo prontinho aí manteiga mais serviço né pronto e aí pessoal nós aqui dando continuidade do vídeo ontem que não deu pra terminar mas chegou perto né olha bagaceiro que eu já fiz sozinho não tem como eu gravar porque eu trabalhando tô só e não tem como gravar né ó tudo aqui ó tava tudo cheio de barro já tudo ó como é que tá ficando aí hoje hoje aqui só ficou esse restinho aqui ó amanhã esse restinho aqui e esse restante aí da frente vai ser tudo tirado vai ser tudo pra mim as anzinha ó fica fácil trabalhar vou dar uma arrumadinha ali por trás também pra ficar bom de trabalhar aí aqui ficou os banheiros deu ué os banheirinhos mas amanhã se Deus quiser quer saber já é final de semana né amanhã se Deus quiser eu quero tirar esse restante aqui desse banheirinho ajeitado e deixar tudo pronto e depois o encorrer da semana vou tirando esses aqui ó trabalhando tirando trabalhando vou tirando isso aí tudo quietazinho quando eu largar tem um pouquinho pensar que não deixo tudo limpinho tudo pra mimzinho assim que ele tá aqui ó show de bola não trabei muito desde de outro que eu tô aqui nessa essa luta desse barro tá ficando bacana né o terreno aqui é bom bom mesmo muito próximo aqui de Rainha Isabel dá aqui uns 51 metros mas é muito 50, 60 metros daqui que eu tô pra sentar a cidade aqui de Rainha pé de chá olha coisa linda né muito bem só agradecer a Deus e agradecer a todos vocês que me acompanham tiverem chegando agora sejam todos bem-vindos aí meu canal se inscrevendo deixando joinha ativando o sininho pra chegar nas notificações deixar aí uns comentários aí nos vídeos também comentário é muito bom demais tá bom e foi um dia meio frio a parte da manhã tava frio né e aguardaram e dão uns quentinhos mas aqui é sombra aí é bacana demais viu pronto amanhã se Deus quiser eu quero tirar esse resto desse barro aqui e tirar deixar tudo assim ó muito bonitinho e aí pessoal esse foi o maior vídeo espero que vocês gostem quem gostou aí deixou a linha se inscreva no canal ative o sininho pra chegar na notificação mais outro dia de trabalho maior final de semana chegando graças a Deus Deus abençoe a todos vocês que me acompanham um grande abraço senhor também os pedeiros tudo de bom fique todo com Deus mais outro dia de luta de batalha né só que tenho que agradecer primeiramente a Deus né e todos vocês aí que tá chegando aí no meu canal aquele abraço muito gostoso tudo de bom bom fim da semana e até o próximo vídeo se Deus quiser pessoal tchau até a próxima se Deus quiser